Com a estimativa de aumento de 20% no Brasil até 2023, o mercado de luxo passa a ter novas coberturas e assistências na Bradesco Auto RE para automóveis e residências. Dentre as novidades, a companhia oferece um seguro exclusivo para carros com preços a partir de R$ 150 mil e proteção para bens de até R$ 10 mil deixados no interior do veículo, além da assistência de vidro blindado, automaticidade na cotação alto. Para passeio é de até R$ 800 mil na região sul e no estado de São Paulo e R$ 500 mil nos demais estados. O serviço estará disponível aos consumidores até o terceiro trimestre. A XP Seguros terminou o mês de abril com um faturamento de R$ 1,6 bilhão em captação líquida, somando um total de R$ 5,2 bilhões no acumulado do ano, segundo dados da FENAPREV. Os números colocam a XP como líder absoluta em captação líquida no setor, deixando players tradicionais como Caixa Vida e Previdência e Brasil Preve para trás. A XP Seguros atualmente conta com R$ 20 bilhões em ativos sob custódia, com 106 produtos para varejo, sendo 51 exclusivos, 23 fundos com alocação offshore e mais de 59 parceiros, incluindo a própria XP Asset. A Decathlon, uma das maiores redes varejistas de artigos esportivos do Brasil, está disponibilizando o Bion, seguro exclusivo da Decathlon para bikes, sendo a primeira rede do varejo esportivo a ofertar este serviço aos consumidores. A novidade foi realizada em parceria com o Clube Santu e Seguradora Sura. O produto é válido em todo o território nacional para todas as bikes adquiridas na Decathlon, no e-commerce ou em lojas físicas, tanto de marcas próprias como de marcas parceiras e também para bikes elétricas. A união entre a plataforma SegFi e a empresa Contabilizei trará vários benefícios para os corretores de seguros. De acordo com a SegFi, com a parceria será possível diminuir os custos operacionais do corretor de seguros para que ele consiga usar plataformas 100% digitais. Outro fator importante é que o corretor não terá mais dor de cabeça com notas fiscais e poderá economizar aproximadamente 12% em impostos atuando como corretor APJ. A Contabilizei, além de ser o maior escritório de contabilidade do país, também é especialista em atendimento a empresas corretoras de seguros. Confira essas e outras notícias nos links na descrição do vídeo. Inscreva-se e clique no sininho para continuar acompanhando as notícias e novidades do mercado de seguros. CQCS Destaque. Aqui você confere as notícias mais vistas da semana. Amém. E aí